Na manhã desta quarta-feira, 25, a atriz Bruna Grifal começou a espalhar pela casa mais vigiada do Brasil que está com piolho, visto que está coçando bastante sua cabeça. Porém, sua amiga, a personal trainer Larissa Santos começou a se preocupar e se assustar, pois as duas dormem juntas na cama do líder do Big Brother Brasil 23. — Acho que eu estou com piolho, disse a atriz, coçando sua cabeça. — Do nada? — Perguntou rindo a professora de educação física, que estava na companhia de Fred Desimpedidos, que estava rindo também, ao lado de Bruna. — Acho que eu estou com piolho de verdade, gente, continuou a atriz. — Se tu estiver, eu também vou estar, né? Perguntou preocupada a catarinense. — Seu cabelo tem química, lembrou Bruna Grifal para Larissa de Meu. — Dente du, Ciso está nascendo, estou cheia de pereba, começou a listar e reclamar a atriz que fez malhação. — Cara, você voltou para a infância, ironizou o ex-marido de Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa. Logo depois da conversa com Larissa e Fred, Bruno entrou na casa e começou a falar para Gabriel Santana e Bruno Nogueira que estava com piolho. Os dois, então, partiram para mexer na cabeça da atriz para procurar o bicho, mas acabaram não vendo nada. — Escreve-se — — — —